E os investimentos por parte do governo do estado de Mato Grosso na segurança pública trouxe para a nossa região oeste do estado 42 novos policiais militares que a partir de agora irão atuar nos 10 municípios que fazem parte do 12º comando regional no total são 42 PMs que a partir de agora serão distribuídos nas cidades nós conversamos com o comandante do 12º comando regional, o coronel Guimarães que falou desse importante implemento na segurança pública na região oeste do estado de Mato Grosso Nesta data foram apresentados ao 12º comando regional os novos policiais militares os novos soldados da polícia militar de Mato Grosso que vão integrar, que vão compor aqui o 12º comando regional da PMMT, então eles vão trabalhar nas 10 cidades aqui do CR12 é importante frisar que o governo do estado e a polícia militar de Mato Grosso através do comandante geral, também o nosso secretário de segurança fez o esforço de manter o mínimo nas cidades aqui do interior em especial nas 9 cidades que compõem o 12º comando regional comando regional do mínimo para que o serviço policial militar seja prestado adequadamente então, enquanto comandante regional me sinto muito contente, muito feliz em recebê-los aqui na cidade de Ponta de Lacerda eles irão trabalhar em Rondolândia, Figueirópolis do Oeste, Conquista do Oeste, Vale de São Domingos Campos de Julho, Comodoro, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru enfim, são todas as cidades que agora contam com um reforço maior da polícia militar do estado de Mato Grosso agora comandante, quem ganha no final é o cidadão de bem com o implemento e um reforço na segurança pública exatamente, percebam como é importante esse incremento por parte do governo do estado de Mato Grosso na inclusão desses novos policiais militares que vai aumentar a prestação da segurança pública no âmbito da polícia militar de Mato Grosso nas 10 cidades aqui do CR12 essa área aqui é uma região fronteiriça assim como o CR6 aqui do nosso vizinho CR6 de Cáceres nós temos uma fronteira com a Bolívia muito grande então a atividade ilegal, o tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes é muito permanente nessa região então o incremento dos policiais militares de segurança pública não apenas da polícia militar, mas vejam também que a polícia civil recebeu aí um incremento no efetivo que aumenta, potencializa a prestação da segurança pública para toda a comunidade aqui dessa região na ocasião nossa equipe de reportagem também conversou com alguns dos novos policiais que irão atuar um deles é o PM Viana que vai atuar no município de Rondolândia a outra a PM Cristina que será lotada ali na companhia da polícia militar em Figueirópolis Oeste as expectativas são grandes tendo em vista que a polícia militar é um sonho desde criança quero contribuir com aquela população, é uma região de fronteira com Rondônia em que ocorrem crimes como contrabando de madeiras, garimpo e viso a nossa missão lá é contribuir com a segurança a expectativa é grande, vindo que agora as mulheres estão em maiores números e viemos para contribuir e estamos aí para somar com o serviço da polícia militar no estado e sabemos que estamos começando agora e temos muito ainda que aprender mas sabemos que toda a corporação também está aí para somar com a gente com o nosso crescimento e a nossa formação já como profissionais militares para a nossa próxima hora Música 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 Música